O meu primeiro evento de Campus Party no Brasil e principalmente em Recife e eu estou achando um evento totalmente inovador, diferente de todos que eu já participei porque existe uma vida aqui dentro, muito clara, onde as pessoas interagem de forma muito natural onde as pessoas buscam as suas inquietações e desafios e estão aqui claramente para aprender Eu acho que a Campus Party é um evento que por si só tem a inovação como carro-chefe a inovação, a aprendizagem, o compartilhamento de ideias e o Instituto tem essas características muito claras na sua missão buscar inovação dentro da educação, buscar inovação com resultado e com a ideia de compartilhar esses experimentos, esses conhecimentos Então o Instituto estar aqui é uma forma de fazer com que as pessoas entendam que dentro da educação também é necessária essa inovação, esse uso das tecnologias e esse compartilhamento de ideias Bom, eu dou um recado para que quem esteja aqui aproveite o máximo dentro do seu projeto de vida do seu projeto de trabalho e que possa pensar, quem está pensando em inovação na educação num processo que realmente surta um efeito, um resultado nessas crianças, nos jovens e que a gente possa ter aí uma solução e um país muito mais justo e solidário